Pois é, senhoras e senhores, chegou o dia 18 de setembro, teremos uma injeção de liquidez no mercado, o Banco Central americano vai realizar cortes de juros e vamos ver o que vai acontecer, porque se esse corte for pesado de 50 basis points, a gente pode ter realmente o mercado reagindo de uma forma inesperada, porque cortar juros dessa forma, de forma pesada, pode sinalizar que esse corte demorou demais, que pode ter impactado bastante nos Estados Unidos, isso pode gerar uma apreensão nos mercados, é bom a gente prestar atenção no que aconteceu hoje por volta das 13h30 da tarde, das 3h na verdade, a decisão de taxa de juros a gente vai ter, então aí, essa decisão acontecendo e às 13h30 a fala do Jerome Powell. Então, vou falar sobre o Bitcoin, porque pessoal, lembre-se do seguinte, lembre-se do seguinte, voltem no tempo um pouquinho, é importante pensar essas coisas, tudo que está acontecendo aí, aconteceu em 2008 também, quero comentar para vocês um pouquinho sobre isso. o que que é tudo isso aqui, tá? Sistema Fiat não deixa de ser um grande esquema de pirâmide, pessoal, o maior fraude do século são as moedas franciárias, isso vai entrar em colapso, mais cedo ou mais tarde vai entrar em colapso. Ah, André, mas eu vou comprar o terreno, vou comprar o imóvel, a gente sabe, pessoal, que daqui a pouco os imóveis, vai ser parecido com o que aconteceu na China também, não acho bom investimento a longo prazo, honestamente com vocês. Outra coisa, o pessoal fala bastante sobre ações, lá em 2008, lembre-se que naquela época o pessoal falava muito da Intel, Intel, nossa, Intel, maravilhosa, eu vou colocar dinheiro na Intel, porque é o estoque que vai, é a ação que vai explodir cada vez mais, precisamos de chips, etc., exatamente o que a gente está vendo agora com a NVIDIA, as ações da Intel hoje valem, em relação àquela época, menos de 20%, pessoal. Isso sem contar com a inflação, com toda a inflação, essa queda é muito maior para os casos da Intel também. Eu acho que bem parecido com o que o pessoal está falando agora sobre a NVIDIA, etc., que são as ações da NVIDIA, pessoal, empresas, elas são geridas por pessoas, na minha opinião, tome cuidado. Vai comprar um índice, pode comprar um índice, acho que é uma boa ideia, contudo, é atrelado a isso aqui, é atrelado às moedas financiárias, o Bitcoin é a única propriedade que você pode ter, ninguém vai poder te tirar, então por isso que a gente está nesse mercado, por isso que a gente está aqui buscando uma proteção desses caras aqui, isso aqui que é o grande problema, que muita gente ainda vai sofrer, vai se dar conta disso tudo sofrendo, e hoje é o dia que começa a volta do esquema de pirâmide com injeção de liquidez no mercado, porque quando o Banco Central americano começa a cortar juros, a gente tem o dinheiro se empresta novamente, porque assim funciona, quanto mais injeção de liquidez, mais baixas taxas de juros. Então o previsto para hoje, pessoal, a gente tem a previsão de sair 50 basis points, isso aqui é muita coisa, realmente vai ser interessante ver a reação dos mercados hoje, cuidado com os stops curtos, cuidado com a lancagem alta, hoje vai ser um dia bem complicado, na minha opinião. Vamos falar aqui sobre o Bitcoin, então, o que eu espero que eu estou fazendo nesse momento em relação ao Bitcoin, pessoal, é o seguinte, o Bitcoin fez um falso rompimento ontem, esse pivô aqui seria importante, porque a gente rompeu esses fundos aqui, rompemos esses topinhos, esse pivô aqui mostrarei a continuação realmente aqui do movimento, então o Bitcoin acabou fazendo aqui uma reversão, as tendências de baixa, aqui nos 58 fizemos mais um topinho por aqui, rompemos, fizemos aqui um cabeçombo nessa região, fizemos o rompimento, agora esse pivô aqui de alto seria importante para a continuação do movimento, isso aqui é muito bullish para o Bitcoin, que não conseguiu fazer isso aqui, agora temos uma liquidez importante, eu vou comentar para vocês também, nessa zona aqui próximo de 57 mil dólares, que o Bitcoin poderia buscar, deixou uma galerinha presa nessa região aqui em cima também, vou falar sobre isso tudo aqui na análise de hoje, então fica aí até o final, porque tem coisas importantes, não esqueça de deixar o like também embaixo do vídeo, que é extremamente importante para apoiar os conteúdos aqui, e pessoal, então vamos lá, olha só a liquidez do Bitcoin formada aqui nessa região, dos 57 mil dólares, vamos dar uma olhadinha aqui nessa região, então cuidado para botar meus top aqui embaixo, etc, não acho uma boa ideia, cuidado, temos liquidez aqui nessa região, e também temos suportes open interest nessa zona aqui também, então aqui é uma zona de liquidez, na minha opinião aqui, apesar de ter formado um fundo, esse rompimento dessa região aqui de 57, seria péssimo para o Bitcoin, mas temos aqui um suporte importante na região de 56 mil e 56 mil e 500 por aqui, então a zona tem que ter de olho, meu stop por enquanto está aqui no Bitcoin nessa região de 55 mil e 400, já realizei aí um pouco de lucro, a região de resistência que eu meti para vocês ontem, a região próxima aí de 61 mil e 800, uma região de forte resistência, estou posicionado, mas com o stop bem afastado aqui, o Bitcoin perder a região de 55 seria péssimo na minha opinião, isso poderia levar a gente aí a fechar o gap dessa e-mail lá embaixo, mas eu estou otimista ainda, pessoal, estou bastante otimista com o Bitcoin, devido a esse volume que eu comentei para vocês há bastante tempo, temos volume aqui nessa região, a galera perdeu dinheiro por aqui, tivemos também o hash ribbons apitando compra por aqui em cima, então a gente tem uma queda, geralmente o preço limpa um pouco o mercado, antes de fazer uma continuação de alta aí que eu estou esperando para o Bitcoin, então eu acho que mantendo os tops aí nos 55 mil e 500, na minha opinião, você está comprado, obviamente vai comprar aqui, se você está comprado já, você vai abrir uma posição de compra aqui, não acho uma boa ideia, eu vim falar bastante para você sobre essa região aqui dos 53 mil dólares, é a zona que na minha opinião foi a melhor oportunidade que a gente teve aí, só que se começar a perder os 45 mil e 500 aqui, pessoal, na minha opinião, a gente fecha o gap, pode gerar um pouco de tensão aqui nessa região, então tome cuidado, então assim, estou otimista com o Bitcoin, gostaria de ver esse pivô de alta o quanto antes, aqui essa continuação desse movimento, para a gente conseguir romper os 62, e rompimento 62 a gente testa a região lá do 68 para cima, que essa aqui vai ser a forte resistência do pessoal do ETF que eu comentei ontem para vocês, na análise de hoje, quem assistiu a análise de hoje, vou deixar o link aqui em cima também, tá bom? Então cuidado com os stops curtos, nessas regiões aqui, pessoal, não acho uma boa ideia, lembre-se que estamos formando liquidez nessa região, e aqui é o suporte que a gente tem para o Bitcoin por aqui, temos que segurar, não podemos perder essa região de 56 mil e 500, vou manter por enquanto o meu stop aí em 55 mil dólares, mas já realizei lucro dessa operação aí também, então vamos ver se o Bitcoin segura nessas zonas aí. Tivemos forte resistência nessas regiões, pessoal, ordens entrando ontem, comentei brevemente para vocês na análise de ontem, e aqui também, olha só, na região de 60 mil dólares, entrou mais ordem que pesado nessa região, deixamos a gente presa aqui também no Bitcoin, olha o Open Interest como a gente subiu aqui nessa regiãozinha também, olha nesse candle aqui, a gente teve o Open Interest subindo, então o preço se afasta dessa zona e de novo prende a galera em cima, olha só, sempre a mesma história, pessoal, sempre a mesma história. Então se você opera Bitcoin e cripto, você tem que prestar atenção no Open Interest, que é o melhor indicador de todos, eu falo para vocês sobre isso em todos os vídeos, tá bom? Se você não está analisando isso, você está perdido no Bitcoin, tá bom? Então assim, essa região aqui, pessoal, essa região aí dos 56.500 ali, a região que eu falei para vocês, é uma zona que tem que ficar de olho por aqui. Não gostei de Bitcoin, está passando muito daqui, pessoal, tá? Especialmente não perdendo os 55.500, seria terrível para o Bitcoin, na minha opinião. Fechar o gap da CME. E, caros, aqui essa região, não quero ver o Bitcoin indo para cá, porque isso é dramático, tá? Daí eu vou cair fora, vou esperar, só vou operar e comprar Bitcoin, no caso, se ele fizer uma busca de liquidez, voltar para no range, daí eu faço uma nova compra, tá? Mas aqui, começar a perder a região dos 55.500, vou cair fora, vou esperar, né? Vai depender dos volumes que acontecer também, se acontecer, tá? Por enquanto, estou otimista, acho que a gente pode ir lá testar a região acima de 65, tá? E eu acho que tem possibilidade de Bitcoin fazer isso. O ouro aqui, pessoal, comentando com vocês, o ouro está estourando aqui, realmente, na casa dos 2.600 dólares por onça, aqui, realmente impressionante o ouro, tá? Então, sempre tem pivô do FED aí, realmente o pivô do FED não é uma coisa boa, o pessoal fica com medo, realmente, né? Porque a gente está cada vez mais, é aquela que eu falo para vocês, cada vez mais próximo do colapso do dólar, pessoal, tá? Cada vez mais próximo. Então, tenha uma estratégia para você se expor em Bitcoin, olhando o longo prazo, tá? Porque senão vai sair caro para você, eu tenho certeza disso, tá bom? Eu acho que a galera fica muito aí, ah, renda, como é que se diz? Eu vou colocar, espera aí que deu um problema aqui na minha tela, deixa eu ver mais aqui para a gente continuar. Então, o pessoal fala muito, ah, vou colocar o dinheiro em renda passiva, não sei o quê, cuidado, pessoal, cuidado que vocês estão fazendo a mesma coisa que o pessoal de DeFi faz, bota dinheiro no esquema de pirâmide aí, você tem um rendimento, etc., mas no final esse rendimento, você segurar dinheiro fiduciário ao longo tempo, você vai perder. Feio, na minha opinião, tá? E cuidado com essa crença de, ah, vou botar dinheiro em imóveis, não sei o quê, acho que os imóveis também, tudo vai por água abaixo, o único ativo que a gente vai ter propriedade, de fato, aí vai ser o Bitcoin, na minha opinião, tá? Ah, tive esse problema com a minha tela aqui, peço desculpa, esse monitor deu uma travada aqui, agora vamos dar uma olhada ao resto aqui, pessoal, mas acho que é basicamente isso, a gente vai ter que esperar aqui agora ver a fala do John Paul, né, por volta das três e meia da tarde, eu vou assistir essa fala aqui, pessoal, mais sossegado, não vou ficar muito de olho estressado com o mercado, provavelmente vou tentar abrir novas posições a partir de amanhã, tá? Acho que hoje não é um dia legal, mas assim, comentando rapidamente sobre o mercado em geral aqui, pessoal, eu queria comentar para vocês sobre o SP500 também, a gente tem SP500 aqui agora, né, rompendo máximas, é o que eu espero, foi acontecendo no último voo também, a gente teve a SP500 rompendo máximas históricas, tá? É o que está acontecendo aqui agora, de novo com a SP500, a história repetindo, tá? DXY despencando aqui agora, testando a região de suporte, perder os 100 pontos seria terrível aqui por DXY, tá? Então, mostraria, deixaria mais fraco que todas as outras moedas aí do mundo, né? Mas vamos ver se eu deixo para o seguro aqui, por enquanto, aparecendo aqui, temos uma divergência bullish acontecendo aqui no diário, nessa região, vai ser interessante ver a fala aí do João Paulo, mas não sei, pessoal, realmente a situação não parece muito fácil para o dólar aí, é um cenário complicado, vamos para um cenário de inflação alta aí, na minha opinião, com uma economia fraca, aí eu acho que vai ser difícil, a gente não tem uma recessão lá nos EUA, tá? Outra notícia boa aqui, na verdade, que temos aí, então, a volta do X no Brasil, voltamos com o X no Brasil, pessoal, tá? Realmente impressionante aí, ó, não teve jeito, hein? Não teve jeito pro carequinha aqui, e que legal, pessoal, tô vendo só notícias boas aqui, em relação a esse assunto do X aqui, então, tô animado, tá? Isso é pelo menos uma coisa boa aí, a gente teve o X voltando agora, sem precisar usar VPN no Brasil, que é um excelente sinal. Pessoal, acho que é isso, tá? Vamos acompanhar aqui, tô realmente ansioso pra ver o que vai ser a fala do João Paulo, tá? Eu acho que o mercado de 2025 não vai ser um mercado muito fácil, não vai ser um mercado muito bom, mas é a oportunidade de acumular Bitcoin, se a gente derrapar aí, IPB, região dos 50 mil dólares, é a oportunidade grande de acumular Bitcoin, mas eu estou ainda otimista, achando que a gente pode buscar novas máximas aí, né, nos próximos meses, no final do ano, é o que eu estou fazendo aqui agora, estou opcionado, estou comprado, não estou 100% comprado, tem bastante caixa ainda, conforme eu falo pra vocês, eu ainda estou com praticamente 50% de caixa aí, né, estou operando aqui agora, não, um pouco menos de caixa, né, comprei, agora deve estar com 40 ou 35% de caixa aí, mais ou menos, que compro esse aqui também, essa região, e também estou em long no Bitcoin, essa região aqui também, tá? Então, long não conto mesmo, né, porque o long tá, então, inclusive, já gerei um caixa com esse long aqui agora, mas, vamos ver, vou estopar a região dos 45.500 caso o Bitcoin perca, tá? Existe essa possibilidade e vamos ver depois como vai ser, hoje vai ser um dia bem volátil, tome bastante cuidado aí com o que vocês estão fazendo, tá bom? As altcoins, pessoal, vamos ver aqui também a dominância, jogo rápido aqui, as altcoins, o que que está acontecendo aqui com a dominância, rapidinho aqui, vamos lá, a dominância do Bitcoin, que é importantíssima, dominância explodindo, pessoal, é isso? A dominância do Bitcoin está explodindo, tá? Olha isso aqui, a galera das altcoins se ferrou bonito, pessoal, venho comentando vocês sobre isso, cuidado com as altcoins, não é o momento de se enfiar em altcoins, a gente está entrando num cenário complicado aí, você tem que estar à disposição em Bitcoin, tá? Quem botou dinheiro na altcoin aí está se dando muito mal, eu estou bem cauteloso para mim, eu espero, eu falo com vocês há bastante tempo, pessoal, quer botar dinheiro na altcoin, não tem problema nenhum, só que esperem, qual que é o sinal que vocês precisam botar dinheiro na altcoins, o que vocês precisam? Price is cover do Bitcoin, Price is cover do Bitcoin estourando máximas, rompendo máximas históricas, rompendo 75%, dominância na casa dos 65%, daí você pode colocar dinheiro em altcoins, você pode trocar Bitcoin por altcoins, é assim que você tem que fazer, querer fazer isso antes é tentar a sorte, é botar o seu dinheiro a risco de perder tudo, tá? eu já vi isso acontecendo essa história em 2019, aprendi com os meus erros, espero que você não passe por isso, porque é realmente complicado, dominância estourando realmente que péssimo para as altcoins, não tem jeito de corrigir essa dominância aqui, e eu acho que faz sentido, o dinheiro entrar para o Bitcoin, tá pessoal? Então eu estou otimista com o Bitcoin, com o Bitcoin somente, tá? no curto prazo, e agora vamos ver se o Bitcoin segura acima de 55.500 para a gente conseguir fazer rompimento dessas máximas aí, seria interessantíssimo, e vou atualizar vocês na medida possível aí o que vai acontecendo, tá bom? Então, desejo vocês aí bastante sorte no dia de hoje, vão acompanhar, talvez apareça aqui, lá no grupo do VIP, para discutir com o pessoal ao vivo ali, vamos ver, tá bom? Mas realmente vai ser um dia bem tenso, prefiro acompanhar aqui a fala com prestar atenção para poder tomar decisões a partir de amanhã, tá? Hoje é um dia que eu vou ficar bem cauteloso aí, tá bom? Um abraço a vocês, a gente se vê na medida que as coisas forem acontecendo aí. Até mais! O ponto é, se você tem o atleta superior, vai para todos.